Fala galerinha, beleza? Tudo na paz? Bora lá jogar uma boquinha de Final Fantasy. Bora continuar essa história aqui, pra ver que enfim vai dar, né? Obrigado quem tá acompanhando aí, ó. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe, beleza? Bora lá, vamos continuar aqui que o negócio tá doido. Vamos atacar, atacar o reatur agora. Vamos ver... Deu de equipamento... Ó, tem um grandão entrou também. Aqui fazer alguma coisa... É... Passa de ferro... E aqui não... Não vale muito a pena não, né? Valeria de arma... Valeria de arma... Não dá... Não dá... Então tá... Ó... Abriu mais um espaço, ó... Vamos colocar mais uma coisa pra ele... O que que nem pode apanhar... Matéria de chacra, de análise... Matéria de chacra... 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 Vamos ver... Vamos ver como é que nem tá... É... Poção... Granada... Não tá nada... Eu acho que tá bom... Loja de itens... Loja de sucata... Loja de armas... Loja de armas... Vamos ver se tem alguma arma boa... Disponível lá... Como é que não é? Pra cá? Esse mapa mais confuso que eu... Pode ser, pode ser por aqui... Se você vê qualquer coisa... Por favor, reporte... O que é que é? O que é que é? Ixi, manalho... Tô mais louco... Acho que é aqui não... Esse aqui não... Acende a luz aí... A gente tem clientes ligando... No block... O que é que é que... O que é que é? Acho que é aqui não... Bracelha Estrelar Acho que vou comprar um desse Hum, se não Vou comprar dois acessórios 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 eu comprei Olha que par Vou comprar alguma coisa pra mim também O que que eu comprei? Olha o que eu tô falando doido O que é que eu estou falando doido? O que é que eu estou falando doido? Não, não. Vamos para a missão agora? Vamos para a missão. Vamos para a missão. Vamos para a missão. Nossa senhora, totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Vamos para a missão. Agora apareceu um mapa. Uma grande coisa, mas ajuda. Opa, errei o caminho de novo. Poder provar uma setinha ali. Um mapa para ajudar. Vamos lá. 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 Não vou dar nada, só isso. Moleque, vende muito porcaria. O morfim e aí ainda é e aí e aí oi que o o o o o o Vamos lá, vamos lá. . . . . O que é isso? Capítulo 5 Capítulo 5 Toda a dia. Vamos fazer isso com a jessian mage. Eles merecem. Sim. Eu não pensei que a palavra iria so rápido. Não há ninguém aqui. E ninguém parece feliz por estar aqui. Podemos estar aqui como um grupo. Vocês estão aqui. Não há ninguém aqui. Não há ninguém aqui. Ei. Você não importa se manter uma coisa que o outro carro se torna? Eu estou preocupada que vai ter problemas. Por que isso? Barret sempre está no fim das coisas. Mas você sabe que ele é um bom cara depois de uma vez. As pessoas na esta trena não vão. Isso vai ser bem. Talvez. Mas eu não vou estar até que eu sei. Com certeza. Eu vou voltar. Obrigado. Então, você ainda apoia esses terroristas? Avalanche é uma pesquisa no Midgar. Avalanche é uma pesquisa no Midgar. O que? Você tem um problema com isso? Eu tenho um problema com isso? Eu tenho um problema com isso? Ah, você consegue isso? Ele não. Avalanche é um bom. Um. Um. ... 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 E aqui é uma teletricidade Aqui foi tendo o que? Fogo, de cura e de gelo Ah, tem duas dessas que não dá pra ficar melhor não Que nem de cura aqui Trocar matéria Tem como passar as duas não, sei lá Não manjo muito não Não vou tirar essa de mim, mano lá E aqui E aqui Fica 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 100 Tá muito agressivo, velho Fica Fica Cadeu ela Mato sentado Fica 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 Pronto Cara Fica Fica First Fica Segundo Fica Fica Fim Ah! Ah! Boa! Fique comigo! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?